Vamos de história real. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem aí. Esses são dois corredores, um queniano e um espanhol. O espanhol chama-se Ivan Fernandes. Eles estavam correndo agora numa corrida na Europa e o queniano se confundiu com a sinalização da corrida e aí parou achando que tinha ultrapassado a linha de chegada. O espanhol começou a gritar, estava em segundo lugar atrás dele, logo próximo a ele, mas estava em segundo lugar. Começou a gritar para ele e dizer para ele que ele estava errado, que ainda tinha mais coisas para ele correr, mais os metros. E aí ele não entendia porque ele não conseguia entender a língua do espanhol. E aí o espanhol foi próximo dele e empurrou ele até a vitória. E aí um jornalista fez uma pergunta para o espanhol. Por que você deixou ele ganhar a corrida? Aí ele respondeu uma resposta meio assim voltada para essa questão que talvez não tinha nada a ver, mas ele respondeu assim, meu sonho é que um dia possamos ter uma espécie de vida comunitária. Ele deu essa primeira resposta aí talvez não muito ligada. Depois o jornalista continuou insistindo, perguntou novamente, mas por que você deixou ele ganhar? Você poderia ter ganho. E ele mais uma vez disse, eu não deixei ele ganhar. Ele ia ganhar de qualquer jeito, ele já estava para ganhar. O jornalista não se conformou com a resposta e perguntou mais uma vez, cara eu não entendo você, você está aqui para competir e você tinha tudo para ganhar essa corrida e você não deixou ele ganhar. Porque ele disse, qual o mérito eu teria com essa vitória? Qual seria a honra dessa medalha? O que minha mãe acharia disso? E aí eu pensei direito aqui e vi assim, cara, os valores de verdade eles são passados de mãe para filho. e esse rapaz é cheio de valores e na verdade qual seria o grande mérito de ele ter ganho essa corrida quando na verdade o outro ia ganhar. Vamos pensar isso para a vida, isso serve para a nossa vida. Queria contar isso para vocês. Guai.